Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Vinícius, vocês estão no canal do Geologando e hoje nós vamos falar sobre as ondas sísmicas, ou onda S, onda P e as ondas de superfície. Então, como essas ondas se geram e como elas podem ser utilizadas para o estudo das estruturas do nosso planeta é um assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Só que antes de entrarmos no assunto desse vídeo, eu sugiro a você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações e deixar no comentário alguma dúvida, alguma sugestão de tema, alguma crítica construtiva para nós e bora ir para o conteúdo, né? Quando nós estamos falando de sismos ou terremotos, o que é isso? Seria a propagação de uma onda mecânica através de um meio rochoso e essa onda mecânica sendo, a princípio, formada naturalmente por processos geológicos. Então, quando nós trabalhamos com essas propriedades elásticas de uma rocha e a propagação dessa onda mecânica através desse meio, nós estamos tratando de sismologia. É importante aqui não confundi-la com a sísmica, que nesse caso a gente pode trabalhar através de prospecção de óleo e gás em bacias sedimentares. Mas como que essas ondas são formadas? A gente pode imaginar na nossa cabeça um corpo rochoso, um corpo sólido, e esse corpo está submetido a uma tensão, e essa tensão vai se acumulando ao longo do tempo, e quando chega em um determinado momento, essa energia que está sendo acumulada nesse ponto, ela é dissipada. Então, essa energia sendo dissipada, essa energia vai ser transmitida através dessa onda mecânica, e na medida que essa onda mecânica vai se propagando pelo meio, conforme ela muda de meio, ela pode sofrer tanto processo de reflexão como de refração. E quando essa energia se rompe, acontece esse terremoto, né? Então, nós temos o que nós chamamos de foco, que é onde o terremoto é gerado, ou o hipocentro, onde esse terremoto ocorreu. E a projeção desse foco, desse hipocentro, na superfície terrestre, nós chamamos isso de epicentro. Então, no momento que esse terremoto é gerado, essa energia que estava sendo acumulada, ela pode ser liberada através de uma falha, criar uma nova falha, uma nova fratura, ou uma rede de fraturas, né? Ou então, ela aproveitar uma estrutura previamente existente. Então, basicamente, nós temos três domínios, né? Onde que vai ocorrer esse tipo de terremoto, qual que é o tipo de falhamento que vai gerar. No primeiro caso, nós temos as falhas normais, onde o ambiente, que nós chamamos nesse caso de ambiente estencional, para a geologia estrutural, nós podemos dizer que nesse contexto geológico, sigma 1 é na vertical, essas falhas, elas tendem a ter um ângulo alto de mergulho, né? Mas, em alguns casos, essas falhas, elas vão tendo um mergulho variando ao longo do tempo, elas vão gradando para uma falha de baixo ângulo. Nisso aí, a gente pode chamar de falha de descolamento. Outro exemplo aqui, um outro caso, seria uma falha reversa, onde essas falhas, elas tendem a ter um baixo ângulo de mergulho. Nesse caso, um corpo está sendo empurrado contra o outro, nós estamos comprimindo nesse corpo. No primeiro caso, quando se forma aquela falha normal, a gente está estendendo esse corpo, né? Esse corpo está sofrendo um processo de distensão. Nesse segundo caso, esse corpo está sofrendo um processo de compressão. Para a geologia estrutural, nós chamamos isso de ambiente compressional, né? Onde o sigma 1 é na vertical, é na horizontal, e o sigma 3 é na horizontal. E o terceiro caso, nós chamamos de uma falha transcorrente. Quando nós estamos tratando de limite de placa, seria uma falha transformante. Então, nesse caso, o mergulho, ou a direção dessa falha, ela é paralela ao rejeito dela, né? Então, nesse caso, essas falhas, elas tendem a ter um alto ângulo de mergulho. E para a geologia estrutural, nós dizemos que, nesse caso, o sigma 1 é na horizontal e o sigma 2 é na vertical. E nesse momento que essa energia é dissipada, uma série de ondas estão se formando ali. Então, a gente pode chamar das ondas, as ondas P e as ondas S. Então, as ondas P, que são as ondas primárias, como que vai estar o comportamento? São as primeiras ondas a chegarem, por isso nós chamamos de P. E as partículas, elas vão se mover paralelamente ao sentido de propagação dessa energia. Então, se essa energia está migrando ao longo dessa direção, então, essas partículas, elas estão vibrando paralelamente a esse sentido da energia, né? Então, elas estão indo para frente e para trás, digamos assim. Então, nisso a gente pode dizer que essas partículas, elas estão sofrendo compressão e dilatação ao longo do tempo, né? Ao longo que essa energia está passando por ali. São as ondas mais rápidas a chegar. E por isso que quando a gente identifica essa primeira onda, é essa onda que chega, né? Devido à velocidade de propagação dessa onda. A segunda onda, no caso, seria as ondas S, ou as ondas secundárias, que nesse caso, as partículas, elas vão vibrar perpendicular à direção dessa onda, dessa energia, né? Então, se essa onda, essa energia, ela está passando por esse meio, então, as partículas, elas vão vibrar perpendicular à direção dessa onda. Então, nisso nós chamamos essas ondas de cisalhante. E nesse caso, é bastante interessante porque as ondas S, elas não se propagam no meio fluido, no meio líquido. Porque os líquidos, eles não têm resistência ao cisalhamento. Então, quando a gente está fazendo algum estudo de sismologia, no caso, e essas ondas S, elas não estão se propagando, isso significa que esse meio que nós estamos trabalhando tem uma certa fluidez, né? E temos também as ondas de corpo. Ou, desculpa, as ondas... Está passando um avião aqui, eu me perdi. As ondas de superfície, ou as ondas L. E nesse caso, nós chamamos de onda Highly e as ondas Love. As ondas Highly, na medida que essa energia está sendo propagada, essas partículas, elas vão vibrar como se fossem umas elipses retrógradas, que a gente chama, né? Então, na medida que essa onda, ela está fluindo, ela está... ela está se propagando por essa direção, essas elipses, elas vão fazendo uma elipse no caminho contrário. Então, a onda está vindo para cá e as partículas, elas estão fazendo esse contorno elipsoidal, né? E o último caso seria as ondas Love, as ondas Love, né? Que elas vão se propagar perpendicular à direção do... do sentido dessa onda, né? Do sentido dessa propagação, dessa energia. São... Tanto as ondas Highly como as ondas Love, elas vão se propagar mais próximo à superfície terrestre, e nesse sentido de propagação dessa onda, elas vão... as partículas vão vibrando perpendicular a essa propagação dessa onda, né? Então, nisso a gente pode pensar um movimento como que uma cobra estivesse fazendo na medida que essa onda vai passando, né? Então, a onda vai passando e essas partículas vão vibrando nessa direção. E é importante ressaltar também o ambiente ou a localidade onde esses sismos, eles ocorrem. Então, quando esses sismos ocorrem em profundidade acima de 60 km de profundidade, nós chamamos esses sismos de formados em uma profundidade rasa, né? Então, de 60 a 300 km é uma profundidade intermediária. E abaixo de 300 km eles já são os sismos mais profundos, né? Então, os sismos que mais podem ocasionar catástrofes seriam os sismos mais rasos, né? Porque essa onda vai chegar em uma intensidade maior, em uma força maior, né? Com maior energia. E nós precisamos levar em consideração também à medida que essas estruturas vão... que essa onda vai migrando ao longo dessas estruturas, né? Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com algum amigo. A gente se vê numa próxima ocasião, gente. Até a próxima e falou!